Hoje é o dia do diplomata, data criada em homenagem ao Barão de Rio Branco, responsável pela modernização da diplomacia brasileira. No Palácio do Itamaraty, foi realizada a formatura de novos diplomatas. E durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou a atuação brasileira no cenário internacional. Os 32 diplomatas da turma 2013-2015 que tiveram formatura nesta quarta-feira se somam aos mais de 1.500 diplomatas em atividade, dos quais mais de 900 servem impostos no exterior. O diplomata é um servidor público que atua nos interesses brasileiros junto a outros países. Representa o país em negociações com todas as 194 nações com as quais o Brasil tem relações diplomáticas e em organizações internacionais e também presta assistência a brasileiros no exterior. O Instituto Rio Branco, que leva esse nome em homenagem ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco, é o órgão do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela seleção e formação de diplomatas brasileiros e que completa em 2015 70 anos da sua criação. Ao longo dessas sete décadas, o Instituto aprovou o ingresso de mais de 2 mil profissionais na carreira que prestaram ou continuam prestando serviços ao governo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff, que presidiu a cerimônia, destacou que o Brasil tem atuação forte na proteção do meio ambiente e em questões como a superação da fome e redução de desigualdades e tradição na defesa dos direitos humanos e da democracia. Em dezembro deste ano, nós vamos chegar à Conferência de Paris sobre a Mudança do Clima com uma ambiciosa proposta em relação ao nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Nós tivemos a liderança de assumir o arrojado objetivo e meta de redução voluntária de 36% da emissão de gases de efeito estufa. A presidenta lembrou a necessidade de reforma em mecanismos globais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, e a ampliação de parcerias multilaterais, como a cooperação com países do G20, o grupo das 20 principais economias do mundo, e dos BRICS, o bloco formado pelas economias emergentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, responsável por cerca de 40% do crescimento da economia mundial no ano passado. Receberei em alguns dias a chanceler alemã Angela Merkel e no final deste ano visitarei, entre outros países, oficialmente o Japão. Em todas essas iniciativas está presente também nossa disposição de fortalecer a infraestrutura energética e logística brasileira, indispensável para que aqui se consolide um novo ciclo de crescimento e aumente a nossa competitividade global. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff também ressaltou os avanços alcançados na cooperação regional, não só no Mercosul, como também na América Latina. Obrigado. Obrigado.